Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Agenda Feminíssima de hoje. E hoje é dia de falar de moda, e claro que pra falar de moda já tá aqui do meu lado, nosso personal shoes, Pablo Machado, que trouxe as novidades da semana, não é? Exatamente. O que que temos, Pablo? A mulherada enlouquece toda semana quando eu posto os vídeos, quando aparece no programa. E o mais bacana, não é, Pablo, é que ele é um personal shoes, ele vai na sua casa, mas ele não cobra mais por isso. Não, não mesmo, e com isso, e acontecem também os eventos, que eu vou comentar depois direitinho, onde vai ser, os lugares e tudo mais, que as pessoas podem às vezes ir até lá, às vezes não tem o tempo, ou querem ver mais opções, né? Pra ir falar direto. Porque eu ando com 30 e poucos pares, assim, comigo, que era uma malona, aquela que anda sempre junto comigo, mas não tem custo nenhum. Quem quiser, eu vou atrás. E aqui, quais são os preços que tu tá trabalhando hoje? Ai, amor, 149,90, grande maioria, e as rasteiras, 129,90, que é o chinelinho rasteiro, que é 129. Então vamos começar por aqui, não é? Lindo, esse aqui eu tinha mostrado na outra semana. Acho que é rimunar. Muito lindo. Esse tem todas as numerações por enquanto, maravilhoso. Tenho até um outro modelo, que até já vendeu, não consegui trazer de novo, que é o de várias tiras, que eu tenho outras numerações. Então esse aqui, 129. 129, todo de couro, chinelo maravilhoso. Essa sandália que eu amo, gosto de mostrar ela com essa daqui também, de novo, que eu adoro. E ela é muito confortável, gente. Isso, exatamente. Linda. E ela tem o saltinho bloco, esse aqui é mais bloco do que esse aqui, esse aqui é meio quadradinho até, esse é bem redondo, assim, sabe? Bem bacana. Ela é bárbara com uma tirinha só, como manda moda. 149, chiquérrimo. Vamos mostrar essa laranja aqui. Ah, sim, essa laranja aqui, maravilhosa. Ela é maravilhosa. Essa daqui é pras 38, essa daqui é a única maravilhosa. Ela é um coral, não chega a ser um laranja, não é, pá? Isso, exatamente. Quanto essa, 149? Essa é um 4,9, toda de couro. Ela tem um salto confortável. E o que eu achei super feminino nela, é essa tira aqui atrás. É, que não, que não fica aquele, não que fique feio, mas que não fica o calcanhar aparecendo atrás. Dá só um toquezinho. Ela tá linda. Que junta mais a mule maravilhosa, chiquérrimo. Maravilhosa, em jeans, toda cordada. Essa daqui, gente, é filha única, 35. Quem quer, ó, então tem que ligar já reservar. Às vezes o pessoal pibata, só mostra um, Pabllo, só tem quem quer. Quanto essa aí? Essa é um 4,9. Maravilhosa. Bom, aqui o nude que todo mundo tem que ter. É, esse nude, o básico, ele tem uma meia-pata aqui, isso aqui é o bacana, ele tem uma meia-pata escondida ali. E super feminino, bem recortado, não é, Pabllo? Quanto esse aqui é? Esse daqui é um 4,9 também. Um 4,9? Um 4,9 solado de couro, chique. E pra finalizar, tomou louro. É, apesar de tá quente e tudo mais, mas a primavera é isso. Com certeza. É um sobe e desce de temperatura. Não, e metalizada ainda. Não corta a silhueta, não corta a silhueta, porque ele é super leve. É uma cor dourado mais leve. Sim, ela faz o... Ela alonga, até. Ela alonga. A pessoa pode usar com um shortinho boyfriend, fica chique. A Bárbara, 149. Um 4,9, toda de couro, isso aqui é uma pelica, gente. Isso é uma pelica, couro de cabra, chique. Não vale nem pra perder tempo batendo perna, mas pra dar de sapato, né? Por favor, por favor, deixa que eu bata a perna. Pabllo, me diz uma coisa, e os bazares, pra quem quiser, é o teu encontro. Ah, sim, os bazares, as pessoas podem sempre acompanhar o meu Instagram. Tem direto. Tem direto, pabllopersonalshoes, que aí tem direto ali a pessoa ver. Às vezes a gente não consegue dizer exatamente os dias, porque são vários durante um mês. E aí a pessoa ali se acha, não tem problema nenhum, é só acompanhar. Gente, é uma facilidade, hein? Receber os sapatos em casa. É bom, né? É muito bom experimentar em casa, no nosso espelho, poder caminhar no nosso tapete, não tem coisa melhor, né? Exatamente. Sem a pressão do vendedor de uma loja. É, e uma consultoria, né? Uma consultoria que é isso que equivale. Isso é mais do que qualquer outra coisa, não é, pabllo? Muito, 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 muito. É isso aí, não espera, liga já. Marca o seu horário, que o pabllo vai até você, até o seu emprego, em qualquer lugar, não é? É isso aí, obrigada por hoje, pabllo. Semana que vem, é claro que ele está aqui comigo, mostrando mais novidades.